Olá. A provocação desta semana não é uma provocação, muito para o contrário, é um elogio. Hoje eu fui assistir um concerto que me agradou muito, fiquei muito bem impressionado, vou precisar usar óculos para ler e não falar nenhuma bobagem. Então vai ter um reflexozinho aí, espero que vocês não fiquem muito tristes comigo por isso. Eu assisti uma apresentação do Coral Juvenil do Projeto Guri, da Santa Marcelina aqui de São Paulo, na Hebraica, foi ao meio-dia. Foi um programa muito bonito, de muito bom gosto e muito bem feito. E acho importante que a gente também revele aquilo que é bem feito, bem cuidado, bem trabalhado, pedagogicamente coerente e muito honesto. Gostaria de dar os parabéns para a Marília Vargas, ela teve uma participação fundamental, ela comentou comigo que não foi, que ela não é a regente do grupo, mas ela foi convidada a fazer um trabalho com eles. Marília Vargas é um nome que muita gente conhece, espero, imagino que a maioria das pessoas conhece. Teve uma carreira muito interessante na música antiga, em Europa, ela estudou música antiga lá, música antiga entendida como aquela do século XVIII e anteriores. Aqui no Brasil ela teve a sua formação em técnica vocal com Lady Thomas, uma das nossas maiores professoras, não apenas professoras de canto, mas também cantores, mas que se mostrou uma excepcional professora de canto, preparando inúmeros alunos, ela e o Rino Velo, seu marido, barítono também. Eu sei que acabou citando muitos nomes, mas são pessoas que foram muito importantes para a nossa história, para a nossa realização brasileira. Eu sinto que muitas vezes nós nos tornamos esquecidos, desmemoriados dessas contribuições, e elas precisam ser valorizadas. Esse trabalho que eu vi, ele não foi obviamente só de Marília, mas ele teve uma participação muito importante do Guilherme de Carvalho, que fez os arranjos e tocou cordas edilhadas, violão, guitarra, violão elétrico. Muito interessante, eu conheci o Guilherme como alaudista, ele não tocou alaudi nesse programa, mas ele mostrou que tem um domínio muito amplo de linguagens, muito bem feito, muito bem caprichado. Também houve a participação do Alexandre Ribeiro, um clarinetista, ótimo clarinetista, a sua busca tímbrica, explorando as várias possibilidades do instrumento, ora numa linguagem mais klezmer, um tipo de música judaica, acho que nazi, ou seja, dos judeus do norte da Europa, não confundir com o sefaradí, que somos aqui do sul da Península Ibérica. Ao mesmo tempo também explorando aquilo que vou chamar de instrumental brasileiro, imitando os glissandi do saxofone, que são característicos desse jeito popular de tocar o instrumento, o sax, obviamente ele só tocou clarinete. Muito impressionado com o Pedro Gadelha, ouvia, durante muito tempo, ouvi falar bem dele, muito bem dele, como excepcional contra baixista, e pude confirmar que ele é muito maior até do que eu já tinha ouvido dizer. Afinadíssimo, som lindo, fiquei muito bem impressionado, muito, realmente muito bem impressionado, gente de primeiríssima qualidade, e não posso deixar de falar por último, mas, como é, last but not least, muito contente em ter conhecido o Beto Anjerosa, percussionista, ele inclusive comentou comigo que a formação dele, a graduação, é em filosofia, fez lá a Fefeleche, então, num certo sentido, somos colegas, embora eu tenha frequentado o curso de letras e não de filosofia, mas tenho muitos amigos, na discurso editorial, pessoal da pós-graduação, o meu próprio mestrado foi em Rousseau, embora Rousseau músico, não Rousseau filósofo ou pedagogo, e, de qualquer maneira, eu fiquei muito bem impressionado, o uso da percussão, nós comentamos até o uso eventual de clichês, como os tais Topoi, que se fala na retórica, muito bem feito, tudo de muito bom gosto, eles passearam por canções de Linar do mundo inteiro, e isso foi muito interessante para ver as possibilidades. e eu gostaria de dar os parabéns para os professores do coral juvenil do projeto, eu não sei se eu consigo encontrar o nome de todos eles aqui, espero que me perdoem, caso eu não os encontre, devia ter olhado isso antes, aliás, eu até olhei e não vi com muita clareza, mas um trabalho muito bem feito, e foi muito perceptível a qualidade sonora do grupo, a qualidade do trabalho, aliás, já encontrei aqui, os professores desse projeto são o Paulo Bezulli e Sandra Hiromi Kaetsu. Muito bom o trabalho deles, eu não os conhecia, acabei não se cumprimentando no final da apresentação, mereciam muito mais do que, obviamente, meu cumprimento, e fiquei muito contente em ver que eles estão fazendo um trabalho, um trabalho com jovens, o coral juvenil, ele basicamente trabalha com adolescentes, cantam a quatro vozes, não houve um falseamento tímbrico, esses jovens estão muito bem orientados, vocalmente, musicalmente e vocalmente muito bem orientados, estão de parabéns, os baixos especialmente, com uma voz leve, bonita, pura, sem fazer aquela imitação, que eu já vi em muitos profissionais, que escurecem, que artificialmente sua voz fica que não se entende em nada, e não soa mais do que dois palmos adiante da boca, e é um timbre falso, não, lá era um timbre bonito, puro, os tenores também, com um timbre muito cuidado, com traldos e sopranos na mesma linha, então, esses professores estão de parabéns, pelo que eu pude ver do programa, é o último concerto, última apresentação deles deste ano, eles encerram a temporada de apresentações, fico muito contente de ter visto, espero que vocês, meus colegas, meus alunos do interior, tenham oportunidade de assisti-los em algum momento, especialmente porque a qualidade do trabalho é muito, muito boa, vale como referência de trabalho de couro, de couro educacional, uma orientação didática muito bem feita, não fizeram nada que eu pudesse dizer, puxa vida, isto didaticamente é prejudicial, ou não é tão bom quanto poderia ser, não, pelo contrário, muito boa qualidade, e um espetáculo que eu assistiria inúmeras outras vezes, vale a pena ver de novo, e vale a pena a gente ter como referência, Então, com esse lado bom dessa semana, eu me despeço de vocês, e nos vemos na semana que vem.